Vitor Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problemação Engano seu Problemação Engano seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser Eu tô pegando quem quiser Amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problemação Engano seu Engano seu Engano seu Meu corpo te enlouqueceu Problemação Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problemação Eu não sou santa e a pista tá fervendo Eu não sou santa e a pista tá fervendo Eu não sou santa e a pista tá fervendo Eu não sou santa e ponta e a pista tá fervendo